Boa tarde, senhoras e senhores, deputados, deputadas, assessores, público presente, imprensa, deputado Luiz Paulo, Tia Ju, Jari, André Corrêa, Brasão Dionísio, Valdeci da Saúde, todos aí também no sistema online, Marta Rocha, Tande, sejam todos bem-vindos. Está reaberto a sessão, passa-se a ordem do dia antes, porém, eu gostaria de registrar, eu pedi para colocar uma mensagem, a Aline vai colocar uma mensagem no grupo dos deputados, deputado Luiz Paulo em especial, que vem tocando algumas pautas importantes, André Corrêa, nosso líder, doutor Serginho, na segunda-feira, às 11 horas, para a gente fazer um colégio de líderes bem breve, só para a gente terminar de falar sobre aqueles assuntos que a gente já vem tratando ao longo do mês, porque na próxima terça, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, conforme a gente já tinha combinado, vai ser o dia só dos vetos, próxima terça, a sessão do dia 5, só vetos, amanhã, pelo que me parece, já tem um consenso aí de reunião entre a Casa Civil, a liderança de governo e alguns deputados, o senhor confirma, deputado Luiz Paulo? Foi me passado? Não. Não? Vou esperar, doutor Serginho, chegar, Mink? Importante a presença dos senhores, para já fazer uma prévia. Na terça-feira, a pauta sobre a questão da tarifa modal e o restante da pauta normal, porque a tarifa modal, até pelo que a gente já vem conversando aí, pelo que passou na comissão, não é uma discussão muito emblemática. e, novamente, na quinta, dia 7, vai ser a sessão só das medalhas de votação em bloco, conforme a gente ajustou também, já vem falando no Colégio de Líderes. Então, é importante destacar previamente sobre a pauta da semana que vem, terça, dia 5, vetos, quarta, tarifa modal e sessão normal, e quinta, medalhas. E aí, na segunda, de maneira bem breve, só para a gente ajustar lá, porque tem aquelas questões de outras pautas, de CEAP, da questão de arrecadação do Luiz, etc., e tal, e a gente conversa somente entre a gente lá, para a gente ajustar para a outra semana. Então, gostaria já de deixar consignado e registrado aqui, para que aqueles que interessarem, em especial os líderes, possamos conversar melhor na segunda-feira. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, só para complementar a sua informação, na CCJ de hoje, foi dada a constitucionalidade, senhor presidente, com emenda no projeto de lei que eu sou autor, da tarifa modal, tirando de 20% a emenda modificada para 19,5%. Então, o projeto já foi discutido por todos na CCJ, foi aprovado na CCJ por unanimidade, o deputado Carlos Mink é testemunha, então ele está pronto para ver a pauta. Isso chegou para mim também, foi passado. Deputado Mink. Presidente, eu cheguei, V. Exª estava exatamente anunciando as datas, eu perdi. V. Exª anunciou para terça-feira os vetos. Perfeito. Mas a gente tinha combinado que ainda teria uma reunião do Colégio de Líderes antes dos vetos. Então, na segunda a gente vai fazer o Colégio de Líderes às 11 horas, mas pelo que me foi passado, eu vou esperar o doutor Serginho subir e o deputado Rodrigo Amorim, amanhã já teria uma reunião aqui da Casa Civil com a parte do governo para ir sentar com a oposição. E aqui a gente ajustar para ver se na segunda já chega bem machucado. Mas se tiver isso... De toda sorte, Mink, que eu amanhã vou me inteirar melhor aqui junto, vou estar na casa o dia inteiro. Perfeito. E peço para reportar tudo imediatamente entre nós até o horário da sessão, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei nº 2002-2023, de autoria do deputado André Correia, que modifica a lei estadual de nº 8.960, de 30 de julho de 2020. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado doutor Serginho. Deputado André Correia, por favor. Deputado Luiz Paulo, deixa eu lhe falar uma coisa. Parece, presidente, parece que... ... ... ... ... ... ... Presidente, por favor. Ah, então não adianta, tem oito. Não, pensei que era só a sua. Tem oito, tem quatro, tem sete. Deputado André. Não, presidente, já estou aqui em entendimento com o deputado Luiz Paulo, mas tem vários outros emendas, é melhor o debate. Deputado, para emitir o parecer, posso? Eu só, eu falo na hora do parecer da comissão. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Luiz Paulo. Era interessante a gente conhecer as emendas do deputado Amorim, porque esse é um projeto complexo. Caralho, Márcio Bruno, Márcio Bruno. Liga para ele, para mim. Eu não sei se é emenda só de forma ou é de mérito. Na verdade, foi um acordo aqui com o autor. Presidente, me permite passar o deputado Luiz Paulo aqui as emendas? Por favor. Presidente, me permite passar o deputado Amorim. Presidente, me permite passar o deputado Amorim. Senhor presidente. Houve entendimento aqui? Porque o parecer da CCJ acaba, acata a emendas do deputado Luiz Paulo, e tanto o autor quanto o autor das emendas chegaram no consenso, o parecer permanece pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, mas firmando o compromisso com o autor e com o deputado Luiz Paulo, de chegar a uma redação concisa aqui, sobretudo no que diz respeito a um regramento para que se evite burlar o que está sendo estabelecido pela lei. E há entendimento com o autor e com o deputado Luiz Paulo, autor das emendas. Então, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Forma final de redação. Pedindo, está em segunda, né? Pedindo forma final de redação. Deputado Luiz. Não, só na comissão, Fábio. Perfeito. Para emitir e parecer pela comissão de economia, deputado Anderson Moraes. Deputada Célia Jordão. Deputado Felipe Soares. Por favor, irmão. Vou abrir aí o microfone. Seja outro presidente. Muito obrigado. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhor deputado André Correia. Projeto de lei, deputado André Correia, pretende modificar a lei estadual 8.960, de 30 de julho de 2020, no auge da pandemia. Deputado André Correia, o autor da lei do polo metal mecânico, salvo de erro de memória, foi o deputado Tutuca. E nós levamos um bom tempo, já que eu fui relator, no sentido de construir uma redação que pudesse superar qualquer vício de constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Entretanto, houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra a mesma. E essa ação não guardou, não prosperou, porque o Tribunal de Justiça negou a inconstitucionalidade. Bom, no projeto de vossa excelência, um dos pontos que lá tinha, que era reclamado, vossa excelência supera com uma emenda supressiva. Mas, ao mesmo tempo, eu verifico que talvez tenha o número de uma lei, que o senhor está se referindo, e o senhor botou uma lei, quando o senhor queria se referir à outra. Porque o embrolho dessa questão é exatamente quem já existia polo metal mecânico na região serrana, somente para a região de Friburgo. E, evidentemente, que as siderúrgicas nossas estão na região sul do Estado. E aí, ao se criar a lei do polo metal mecânico, abriu-se para quem já estava no polo da região serrana, pudesse aterir a quem entrasse no metal mecânico. E aí surgiram algumas contradições que vossa excelência está tentando superar. Mas, nós aprovamos, doutor Serginho, na semana passada, modificações, e vossa excelência foi relator, na lei 6979, que é a de 31 de março de 15, onde o senhor incluiu, pelas propostas, 81 municípios, ficando de fora 16. E uma das questões centrais da relatoria de vossa excelência foi o impeditivo de uma empresa mudar o CNPJ de um município para outro. Então, é necessário também trazer para essa proposta do André Siciliano essa perspectiva. Então, discutindo a forma, senhor presidente, eu, no mérito, estou votando favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pela comissão de orçamento. Deputado doutor Serginho. Presidente, sigo o parecer da CCJ, e só queria aproveitar o momento aqui para falar para os colegas, que eu estou fechando hoje, em discussão com a Casa Civil, a questão dos vetos, e amanhã eu vou estar procurando os colegas para antecipar a discussão do Colégio de Líderes da segunda-feira, está bom? Fechado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não há vento quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 995A de 2023, de autoria deputada Índia Armelal, que institui o programa de defesa pessoal para mulheres vítimas ou ameaçadas de violência doméstica. Em discussão, não há vento quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Luiz Paulo. Não, é que o deputado Atila Nunes solicitou fazer a declaração de voto. Ele não precisava, porque... Não, o senhor declara a voto onde o senhor quiser. É porque é a segunda... De qual projeto? Deixe aí. Não, mas é declaração de voto. Ele já aprovou. Já aprovou. Peraí, o senhor queria, não? Não, ele quer fazer a declaração de voto. A gente entra com recurso e volta. Presidente, não faz essas coisas comigo, não, presidente. Uma hora dessa. Por favor, não faz isso, não. Calma. Para tudo tem um recurso, não é? Hein, professor Atila? Para declaração de voto, Índia e Atila, se quiser dispuser, expor da palavra à vontade. Pode seguir? Eu posso declarar a voto? Pode, à vontade. Aqui o senhor manda a marca e nós. Antiguidade é posto. Acabei de falar isso para ele. Senhor presidente, Rodrigo Bacelar, deputada Índia Armelal, deputada Élica Taquimoto, deputado Verônica Lima, deputada Dani Balbi, deputada Dani Monteiro. Eu acabei de receber uma carta da primeira-dama Miral Herzog, a primeira-dama de Israel, casada com o presidente Isaac Herzog, uma cópia da carta dirigida à primeira-dama brasileira, doutora Rosângela da Silva, a Janja. E, ao votar este projeto da deputada Índia Armelal, é muito importante que a gente tenha consciência de que as mulheres brasileiras e, principalmente, a representação feminina do poder legislativo atente para o que foi escrito nessa carta. A primeira-dama de Israel diz o seguinte, estimada Rosângela Lula da Silva, eu lhe escrevo, já que nós nos aproximamos do Dia Internacional para a Prevenção da Violência contra as Mulheres. Tradicionalmente, a residência do presidente israelita celebra o 25 de novembro através de uma reunião de vítimas de violência, ativistas da sociedade civil e seculares, comprometidos com os direitos e a segurança das mulheres. Tenho sempre orgulho de me juntar à comunidade global de mulheres que promovem uma causa tão crítica. Sei que a senhora e o presidente Lula são um casal apaixonado. E, este ano, ao assinalarmos nesta ocasião, apenas algumas semanas após o monstruoso massacre do Hamas infligido ao povo de Israel, considero visceralmente clara a crueldade da violência sexual baseada no gênero. Após o violento ataque de 7 de outubro, os socorristas descobriram inúmeros corpos de mulheres nuas da cintura para baixo. ensanguentadas. Os vídeos mostram mulheres vítimas de todas as idades nos seus próprios quartos e nos campos do festival de música. Elas foram literalmente estupradas até a morte. Algumas foram estupradas e depois assassinadas e mutiladas. Outras foram baleadas primeiro, depois estupradas e depois queimadas. confissões dos terroristas capturados comprovaram que a violação sexual em massa era uma parte premeditada do ataque do Hamas. E, no entanto, apesar das provas esmagadoras da violência sexual das mulheres israelitas com base no gênero, as mulheres do mundo inteiro continuam em silêncio. As organizações internacionais que defendem os direitos das mulheres permanecem mudas. O silêncio é ainda mais ensurdecedor, tendo em conta que, neste preciso momento, dezenas de mulheres e meninas são mantidas reféns em Gaza, despojadas de sua dignidade básica. a Vivi, uma menina de dois anos, a Vigail, Ema e Uli, com apenas três anos de idade, são mantidas em cativeiro. E só quando forem libertadas saberemos o que suportaram. Para finalizar, senhor presidente, é claro que transformar a violação sexual numa arma e utilizar os corpos das mulheres como instrumentos de guerra é um crime contra a humanidade. Ignorar os gritos das meninas e mulheres aprisionadas nos túneis significa abandonar as vítimas de violência sexual. Elas estão experimentando violações bárbaras e um horror insondável. O silêncio, o silêncio de uma mulher rouba a voz de outra mulher. e eu como primeira dama de Israel convoco a senhora Rosângela da Silva Janja. Convoque junto comigo as primeiras damas de todo o mundo. As mulheres querem ouvir o nosso chamado. Manifestemos em solidariedade as mulheres vitimadas. Infelizmente não pode acontecer novamente. Este deveria ser um grito universal em nome das mulheres que não conseguem mais gritar. Mihal Erzog, primeira dama de Israel. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a deputada Atila Nunes, deputada Índia Melal. Presidente, só queria agradecer e falar que cada vez mais eu fico feliz que a casa tem olhado para as reais vítimas e não para as denúncias falsas de violência doméstica. A casa sempre de portas abertas, todos os deputados funcionários tratando com muito carinho todas as mulheres, tanto funcionários como os deputados parlamentares. Você que já ouviu que a casa é machista, que a casa é homofóbica, que não tem nada disso, a não ser que você não aguente um diálogo um pouco mais fogoso, realmente não venha, mas eu fico feliz que esse projeto seja passado. Eu sei que o nosso governador vai entender que o número realmente vem aumentando. É uma coisa preocupante e esse projeto ele está bem desenhado, porque tem workshop, tem as artes marciais, tem tratamento psicológico, tem tudo. Então, só tenho a agradecer e vamos fazer a diferença cada vez mais se unir para defender nossas mulheres e nossas crianças que estão precisando. Obrigada, presidente. Presidente, aproveitar o momento em que todos aqui, praticamente a grande maioria dos deputados estão aqui na casa para deixar muito claro, para poder também falar com o meu eleitor, com a população, porque ser acusado de racismo por uma mulher que tem 30 milhões de seguidores nas redes sociais, sem a menor prova, sem o menor fundamento, eu queria desafiar alguém aqui dessa casa do segurança, das pessoas que trabalham na casa, de todos os deputados, se eu já cometi, eu duvido alguém falar que eu já cometi algum tipo de injúria racial, algum tipo de racismo aqui nessa casa, algum tipo de brincadeirinha que tivesse algum cunho racista. E essa pessoa, infelizmente, vai estar sendo recebida a medalha que é a maior honraria do Estado, que acusa um parlamentar da casa de uma mentira, de uma calúnia que vai ser processada, que vai ser investigada e ela não vai ter como provar. Só para deixar muito claro as pessoas que são a favor da medalha dessa pessoa, que se fosse o contrário, que se alguém de fora faz uma calúnia com algum deputado aqui dessa casa, que difama um deputado dessa casa, que tenta cancelar, que tentam cancelar minha mãe, minha família, eu jamais na minha vida votaria a favor. Só para deixar isso muito claro, porque é uma coisa que me incomodou bastante e eu sei que eu não tenho muito a ver com a pauta. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Galhaço. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5341A, de autoria deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a notificação via SMS de autuações administrativas e estabelece a prescrição da pretensão punitiva em caso de ausência de resposta a recurso. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 4151A, de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei estadual número 5645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir, no anexo da consolidação de datas comemorativas do Estado Rio de Janeiro, o dia estadual da língua portuguesa a ser celebrado no dia 5 de maio de cada ano. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 5364, de 2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio imaterial para fins de preservação o clube beneficente e dois sargentos da Marinha, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda e de cultura favorável. Relatores, deputados Guilherme de Laroli e Tiago Galhaço. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncio o projeto de lei número 505-2023 de autoria deputada Tiaju, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do acumpulturista. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juris de Cidade e de Saúde favorável. Relatores, deputados Felipinho Raves, e Vitor Júnior em discussão. Para discutir, deputado Mink, por favor. Serei breve. Deputada Tiaju, queria me solidarizar com vossa excelência por esse projeto porque eu sou um fã antigo da acupuntura. Eu tenho uma lei em vigor que eu tenho muita dificuldade em fazer cumprir, deputado Amorim, que determina nos serviços públicos o oferecimento da acupuntura, da acupuntura. No passado, houve, inclusive, um certo corporativismo, se achava que apenas os médicos poderiam fazer isso. E, na verdade, não é assim. Você sabe que é um conhecimento tradicional. E é, já estou concluindo, presidente, eu mesmo sou, toda semana, eu faço acupuntura, independente de ter uma forte dor ou não. Claro, é complementar, deputado Luiz Paulo, é complementar. Então, foi feliz, mais uma vez, a deputada Tiaju, ao propor o dia do acupunturista. Na verdade, é uma prática milenar, é uma prática que não tem, que é barata em relação a outros tipos de tratamento, mas você tem uma dor, você se entope de anti-inflamatório, você acaba tendo problema digestivo, problema de tudo que é lado, isso não tem contraindicação. E é algo que realmente é muito eficiente hoje em dia. Os cirurgiões, os dentistas, têm usado acupuntura, têm usado até veterinários usando acupuntura. Então, Tiaju, eu me solidarizo e acho que Vossa Excelência foi feliz com esse reconhecimento aos acupunturistas. O SEIT, que é o meu acupunturista, seguramente vai lhe conceder uma sessão gratuita por conta disso. Senhor presidente, bem rapidamente... Boa tarde, Tiaju, para discutir. Boa tarde. Primeiramente, para agradecer a Vossa Excelência por pautar essa proposta que visa, na verdade, trazer a visibilidade, o trabalho tão essencial, tão importante, tão milenar que é dos acupunturistas. Quando a gente propõe uma data no calendário, parece que é simplesmente uma data. É uma data que a gente consegue trazer ali à tona aquilo que não é muito do conhecimento da população. E os acupunturistas vêm desenvolvendo um trabalho fantástico, tanto, deputado Carlos Wink, no tratamento como na prevenção de doenças. O tratamento é feito sem dor, com custo que absorve, dá para absorver, todas as pessoas conseguem absorver no seu orçamento, e os resultados rápidos e bastante profíguos. Então, a gente propõe aí, agradece muito a votação dessa inclusão no calendário do nosso Estado para que esses profissionais possam vir à tona e ser mais conhecidos e ser mais usados pela população e para que eles possam ter também uma saúde melhor. Muito obrigada, presidente. Mourinho, está saindo? Presidente, o meu é um pela ordem apenas, Vossa Excelência puder concluir. Não vou discutir a matéria, não, só um pela ordem quando Vossa Excelência puder. É só um pela ordem, não tem a ver com o projeto 6. de nós. A vontade, vai. Senhor presidente, escutei atentamente a fala de Vossa Excelência no início, se referindo à questão das medalhas que serão votadas em bloco na próxima semana. Pedir aqui o esforço dos colegas que quiserem a aprovação de seus projetos de resolução no âmbito da Comissão de Normas Internas que o façam tão logo para que a gente possa incluir em plenário na próxima semana. Mas eu não poderia deixar aqui, presidente, de fazer um desagravo o deputado Tiago Gagliasso acabou de falar, mas fazer um desagravo do que aconteceu. Essa casa se esforçou na semana passada para fazer um acordo fruto do Colégio de Líderes que foi cumprido posteriormente aqui mesmo em meio a muita polêmica no que diz respeito à aprovação de medalhas. E o que nós vimos foi exatamente o que nós já observamos em outras vezes. Faz-se um acordo aqui, os deputados sobretudo daqueles que são minoria, porque a esquerda é minoria nessa casa, se valem de um acordo que foi feito e depois descumprem tudo aquilo que trataram. Ou seja, não tem palavra. O que nós observamos foi a tal agraciada que definitivamente não merece ser contemplada com essa medalha porque traz tudo de ruim para a sociedade, faz apologia à droga, faz, exalta tudo que há de pior e destrói as famílias. então nós através de acordo acabamos aprovando. Os deputados, alguns deputados aqui nessa casa se vangloriaram contando vantagem como se tivesse sido uma vitória e não foi uma vitória. E aí posteriormente o que é mais grave de tudo, presidente, o deputado Tiago Lagliasso foi gravemente, covardemente, humilhado nas redes sociais, foi vítima de uma calúnia que essa tal Ludmilla cometeu de forma infame viu, covarde contra o deputado Tiago Lagliasso que quem convive com ele aqui sabe que não tem absolutamente nada de racista, um deputado que tem um belo convívio com todos aqui, que aceita as diferenças e foi covardemente, repito, covardemente atacado por essa cidadã, se é que pode se chamar dessa forma, nas redes sociais, já tomou as medidas necessárias junto à delegacia de polícia, junto às autoridades, vai levar a cabo, mas eu não poderia deixar de passar e junto com o deputado Filipe Pobel, deputado Alan Lopes e o próprio deputado Tiago Lagliasso, a gente está protocolando nesse momento aqui a revogação, a sustação, o cancelamento dessa resolução, porque definitivamente, fruto dessas atitudes contra um deputado dessa casa, essa indivídua, indivíduo só pode, mais uma vez, confirmar que ela não é digna de receber essa homenagem, fica aqui o desagravo ao deputado Tiago Lagliasso, covardemente atacado nas redes sociais. Obrigado, deputado Amorim. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em primeira e retornem em segunda. anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 424-2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Vilar Luiz Dornelles, no bairro Campo Grande, no município do Rio de Janeiro. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relator deputado Rosenberg Reis, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, indicação legislativa número 603-2022, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que requeiro que seja oficiado, excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que junto aos órgãos competentes, viabilize a absorção dos oficiais e praças temporários do quadro permanente do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, parecendo a comissão de indicações legislativas favorável, com emenda, relator deputado subtenente Bernardo, em discussão, para discutir, deputado Giovanni Ratinho. Presidente, boa tarde a todos e a todas aqui, meus pares. Eu quero dizer, presidente, que essa mensagem que eu elaborei, esse projeto de efetivação 603-2022, para encaminhar o nosso chefe do executivo, governador Cláudio Castro, para que esta Casa possa se sensibilizar nesse momento, que também tramita, presidente, nessa Casa, um projeto de lei 63-36 de 2022, que trata-se para a efetivação desses profissionais que já estão aquartelados, que aprovamos para eles serem temporários na legislatura passada. Eu peço aqui esta Casa, honrosa Casa, aos meus pares, que se sensibilizem e aprove, porque o governo do Estado já teve um gasto contratando a banca e todos os processos de seleção, o staff, esses profissionais já estão aquartelados, salvando vidas. Essa honrosa corporação do Corpo de Bombeiros que tem 100% de credibilidade no nosso Estado. Então, é nada mais do que justo que efetivem esses militares do Corpo de Bombeiros. Eu lembro na minha infância, deputado Pedro Ricardo, que quando eu me alistei para ingressar na carreira militar, eu sobrei por conta do tamanho, mas tinha a esperança desses militares que ficavam oito anos e a Marinha, a Aeronáutica e o Exército efetivavam, dava sonho a esses militares. Você imagina, deputado Pobel, você presta um concurso temporário e quando acaba o tempo daqui a oito anos, você toma um chute na bunda, desculpa o palavreado, e aí sai com 40 anos e não consegue mais prestar um outro concurso público. Eu, quando eu tomei posse aqui, presidente, eu jurei sempre votar a favor da população. e tendo em vista que o déficit do corpo de bombeiro é imenso, é grande demais, nós temos também que chamar os alunos que prestaram concurso público e passaram também, porque continua baixo, mesmo efetivando esses bombeiros. Então, peço sensibilidade nesse momento que os nossos companheiros ajudem a aprovar essa indicação legislativa e quando o projeto estiver em pauta 6336, que também aprove para a gente dar dignidade a esses militares do corpo de bombeiros. Muito obrigado, gente. Presidente, Marta Rocha para discutir. Deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo está à frente, na frente, e logo em seguida a V. Exª. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, a proposta feita pelo deputado Giovanni Ratinho de ser encaminhado para essa casa um projeto de lei pelo governador, no mérito, o deputado Ratinho tem toda a razão. O problema é na forma, senhora Presidente. porque a Constituição de 1988 é clara como água. O funcionário só pode ser estatutário via o concurso público. Ponto. E, recentemente, o ministro Barroso do Supremo, relatando um caso do Nordeste do Brasil, de um professor que tinha se transformado em estatutário porque tinha mais de cinco anos de seletista, quando foi promulgada a Constituição de 88, o ministro Barroso foi claro e foi aprovado pelo pleno, dizendo o seguinte, e eu estranhei, porque foi uma decisão deste ano em relação à Constituição de 88. Se passaram 12 com 23, 35 anos. Disse ele, o funcionário seletista que se tornou estável pela Constituição de 88, olha só, deputado Amorim, teria que se aposentar pelo INSS e não teria direito a nenhum plano de cargos e salários, porque ele não entrou no Estado por concurso público. E eu estou dizendo isso porque, no mérito, eu concordo com a proposta, mas, na forma, acho dificílimo prosperar. Então, só estou fazendo-nos a palavra para alertar a dificuldade da proposta do deputado Ratinho. Deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que entendo efetivamente de qual o interesse do deputado Ratinho quando apresenta essa indicação legislativa. Quando o projeto de lei para estabelecer a possibilidade dos bombeiros temporários tramitou nessa Casa, eu fiz várias considerações e estava no grupo de pessoas, de parlamentares que votou contra a hipótese de a gente ter bombeiros temporários. eu não quero discutir esse tema agora, mas eu quero dizer e pela Comissão de Servidores Públicos, nós temos muita notícia sobre isso, a questão dos concursos dos bombeiros, nós temos aí um problema sério para resolver a escolha de uma fundação, a FUNCEFET, que não apresentou as informações devidas, nós tínhamos inclusive a possibilidade de fazer um termo de ajuste de conduta, não conseguimos localizar as informações da extinta FUNCEFET, então eu entendo que nós temos muitas coisas para resolver antes de se pensar em tornar a possibilidade da efetivação dos bombeiros temporários. Aliado a isso, os argumentos já técnicos apresentados aqui na fala do deputado Luiz Paulo, e também quero registrar aqui que tomei conhecimento desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o meu voto neste caso, entendendo o desejo do deputado Giovanni Ratinho, o desejo de ajudar, mas o meu voto vai ser pela abstenção, pelos motivos já explanados por mim. Obrigada, deputada Marta Rocha, não havendo mais quem queira discutir, para discutir. Na verdade, é só uma informação dizer que o projeto tramitou na casa, no âmbito da CCJ, a gente optou pela baixa diligência para que o projeto pudesse ganhar mais informações, mas aqui quero destacar o esforço do deputado Giovanni Ratinho, no sentido de promover essa discussão em que pese as opiniões divergentes, cada um tem a sua opinião, mas o deputado Ratinho está antenado numa questão crítica, que eu sei que a vossa excelência também tem muito apreço pela corporação e seu mandato também é dedicado a isso. Há um déficit operacional muito grande, assim como acontece em todas as forças, então é fundamental que discussões como essa possam trazer à tona o déficit operacional e as medidas que a gente pode tomar, daí a nossa defesa incondicional em prol do concurso público, para que a gente possa suprir, sobretudo, as carreiras da segurança pública, da defesa civil, de profissionais competentes e que possam de forma dedicada equalizar essa grave crise relacionada ao déficit operacional das tropas. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, cerrada de... Para discutir, deputado Marcelo Dino. Senhora presidente, primeiramente eu quero parabenizar o deputado Giovanni Ratinho pela iniciativa que realmente é de suma importância, nós sabemos o déficit que tem hoje dentro do corpo de bombeiro, da polícia militar e de demais órgãos da área de segurança pública e na educação também e quero dizer que tem que se trazer à tona realmente essa discussão de suma importância e dizer que o Giovanni Ratinho tem o meu voto favorável e nós estamos aí para lutarmos juntos pela segurança pública e de forma especial também por essa instituição tão amada e querida por todos os fluminenses. Obrigada, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Abstenção da bancada do PSOL, senhora presidenta. A gente entende a preocupação do deputado Giovanni Ratinho mas, sem dúvida nenhuma, a gente não pode prescindir dos concursos públicos. Esse é um debate em que a gente fala inclusive de valorização do servidor público. Então, não dá para que a gente ache natural colocar pessoas em serviços temporários e em serviços tão essenciais. Então, o voto da bancada do PSOL é pela abstenção. E, senhora presidenta, eu quero saudar aqui a presença dos alunos e das alunas e dos professores da faculdade de gestão pública da UFRJ. A gente sabe da importância inclusive da gestão pública quando a gente tem compromisso com o poder público, compromisso com o poder executivo, com o poder legislativo, mas, muitas vezes, o espaço da produção do saber, da produção do conhecimento é hostilizado. esse espaço que, muitas vezes, também não é tão diverso. Então, a gente salda aqui a lei de cotas, a gente salda aqui as mães que também partam para esse lugar. Então, a UFRJ, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, aqui é bem-vinda nessa casa. Então, bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes. Essa é a Casa do Povo. Sejam todos e todas bem-vindos. Anuncio indicação legislativa Deputada Marta Rocha Abstenção Abstenção da deputada Marta Rocha no projeto 603-22 da deputada Élica Takimoto do deputado Carlos Mink Anuncio indicação legislativa número 120 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro a proceder à regularização fundiária dos imóveis localizados em conjuntos habitacionais e terrenos residenciais localizados no município do Duque de Caxias para os seres das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo o que que era discutir tinha encerrado a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa os senhores que aprovam permaneçam a comissão aprovado retornam retornam o autor para a presente proposta recebeu duas emendas a presente proposta na verdade recebeu duas emendas e retorno à comissão anuncio indicação legislativa número 141 2023 de autoria deputada índia armelau que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do janeiro senhor cláudio castro o envio de mensagem dispondo sobre a alteração do inciso terceiro do artigo 14 da lei 206 de 21 de julho de 2002 para fixar o pagamento do adicional noturno ao policial penal da secretaria de estado de administração penitenciária ceap com o acréscimo de 20% para ser da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado filipe soares em discussão não havendo quem queira discutir presidente marta rocha para discutir rapidamente para discutir a deputada marta rocha em primeiro lugar saudar aqui a deputada índia armelau sempre tão sensível com as questões da segurança pública e que um olhar muito atento aí a esse importante órgão que é o órgão da administração penitenciária eu queria aproveitar essa oportunidade em que a deputada índia armelau chama essa casa de leis a refletir sobre a importância da conquista de direitos dos servidores da segurança pública para lembrar que o governo do estado necessita mandar para essa casa exatamente a regulamentação da lei orgânica da polícia civil porque é exemplo do que está sendo hoje postulado legitimamente pela deputada índia armelau há uma previsão na lei orgânica da polícia civil no que se refere entre outras coisas a questão do auxílio alimentação o auxílio do vale transporte a questão da duplicidade de delegacias num plantão com várias delegacias a questão do auxílio moradia que é permitido para outras instituições do mundo jurídico então parabéns a deputada índia armelau pela sua sensibilidade mas eu continuo aqui cobrando do governo do estado a regulamentação da lei orgânica da polícia civil muito obrigada e parabéns mais uma vez a deputada índia armelau para discutir para discutir deputado Anderson Moraes presidente quero aqui parabenizar primeiro a deputada índia armelau pela pela indicação legislativa somos totalmente a favor não só o deputado Anderson assim como a deputada índia armelau como o deputado Rodrigo Amorim que está aqui ao nosso lado como diversos outros deputados da casa creio que muito maior do que 50% dos deputados aqui são favoráveis a indicação realmente é um verdadeiro absurdo até hoje os policiais não terem esse adicional e a Assembleia Legislativa mais uma vez brigando em prol da segurança pública do estado do Rio de Janeiro aproveitar o ensejo aqui também para poder falar com relação a desastrosa política de insegurança pública do governo federal que infelizmente trouxe para cá para o Rio de Janeiro os guardas da rainha aliás os guardas não trouxe os os a força nacional aqui para o Rio de Janeiro presidente o Rio de Janeiro ele é ele é alguma coisa muito especial e muito diferente das demais federações do estado do Rio de Janeiro não é simplesmente você pegar o melhor policial de outro estado e trazer para cá porque chegando aqui vai virar recruta não tem jeito e trazer a força nacional para cá para o estado do Rio de Janeiro é uma irresponsabilidade inclusive com esta instituição que estão colocando a cabeça desses desses membros da segurança pública colocando a cabeça deles a prêmio aqui no estado ontem à tarde nós já vimos a desastrosa desastroso acontecimento que teve com eles eles foram assaltados aqui no Rio de Janeiro levaram armamento deles e a polícia militar que tem que proteger o cidadão fluminense ontem precisou dar uma de babá e teve que ir lá buscar as armas que a força nacional havia perdido então qualquer coisa que se fale de segurança pública no estado do Rio de Janeiro sem que nós sem que a gente traga o judiciário para dentro para fazermos um acordo para a gente acabar de verdade com essa com essa coisa de enxugar gelo aqui no estado nada vai valer a pena nada vai funcionar não podemos permitir que os vagabundos sejam presos hoje e dois três dias depois estejam soltos vê lá o que aconteceu um pedreiro na verdade um vagabundo travestido de pedreiro no estado estava fazendo uma obra ao lado de uma casa onde moravam quatro mulheres esse cara já teve passagem pela polícia esse cara foi preso depois teve HC o cara foi acusado de latrocínio na rua o que que vai acontecer a hora que a justiça der um HC para um cara desse ele não vai ele não vai procurar uma faculdade de medicina para estudar é óbvio que ele vai fazer aquilo que ele fez lá estuprou duas mulheres matou as matou as duas filhas mais novas quer dizer quer dizer uma verdadeira covardia ou a gente traz o judiciário para dentro do jogo e que a gente trabalhe para fazer um acordo para que esses vagabundos fiquem presos de verdade ou então não se vai resolver a segurança pública em lugar nenhum tá é preciso o judiciário se antenar trabalhar em conjunto com o estado do Rio de Janeiro para pedir a intervenção inclusive no STF para acabar essa DPF 635 que está acabando com o estado do Rio o resto é tudo falácia tia Ju tudo falácia e só para finalizar enquanto o governo federal não não trabalha de fato para o que é necessário que deveria investir dinheiro aqui para nós fortalecermos a nossa polícia que é a maior do mundo e eles não fazem isso que pelo menos mande um recurso adicional para os nossos policiais para eles poderem receber por conta do serviço de babá que estão fazendo para os guardas da rainha muito obrigado senhora presidente para discutir senhora presidente para discutir deputado Rodrigo Amorim senhora presidente em primeiro lugar quero parabenizar a deputada Índia que constantemente tem trazido a esse plenário pautas referentes à segurança pública mas mais do que isso ela me dá honra com toda desprovida de qualquer vaidade me dá honra de ser coautora autora ao lado dela de muitos projetos que visam fortalecer as forças de segurança e aqui aproveito em seja ouvi que há alunos de uma faculdade de gestão pública eu sei que muitos infelizmente já estão emprenhados pela doutrinação ideológica e certamente seguirão as suas carreiras crendo nessa falácia de que os policiais são inimigos da sociedade haja vista que tem algumas pessoas aqui que defendem a desmilitarização da polícia outras coisas desse tipo dizer senhora presidente que na manhã de hoje tivemos uma audiência com a participação no âmbito da CCJ exatamente do parlamento juvenil parabenizar o deputado Librelon discutimos um projeto de autoria de vossa excelência lá que foi amplamente debatido e fica claro que as novas gerações em que pese todo o esforço da doutrinação ideológica a essência do ser humano é boa e hoje por exemplo quando discutimos um projeto de lei que tinha um aspecto de doutrinação ideológica de impedir exatamente a influência político-partidária em sala de aula exatamente deputado Atila a totalidade dos jovens que ali estavam do parlamento do juvenil votou contrário a doutrinação ideológica então fica claro que a essência do ser humano é boa dizer que cada vez mais me deixa muito entristecido a realidade das universidades sobretudo no Rio de Janeiro imagino que não seja diferente um lugar de lascivia um lugar de consumo de droga um lugar de doutrinação e pouca produção científica que era o que os senhores deveriam estar fazendo nesse momento produzir para o desenvolver do país não servir de claque para deputado da esquerda lamentável e essa é a realidade do ensino no Brasil presidenta Tiaju rapidamente deputado Carlos Mink muito rapidamente deputado Atila Nunes estava na frente deputado Rodrigo Amorim deputado Atila Nunes deputado Rodrigo Amorim rapidamente o deputado Rodrigo Amorim relator uma excelente uma excelente reunião que nós tivemos da CCJ hoje com o parlamento juvenil especificamente em relação a um dos projetos foi apresentado até pela deputada Dani Monteiro oriundo do parlamento juvenil do ano anterior quando discutimos esse projeto uma das representantes do parlamento juvenil levantou a questão que sim educação política mas sem doutrinação eu próprio fui o primeiro que levantei deputado Rodrigo atestimunho que eu tenho uma lei chamada em vigor sancionada chamada de escola sem mordaça e a própria minha lei determina que essa escola sem mordaça os professores não podem ser perseguidos ou processados pela bibliografia que usam pelas opiniões que usam a própria constituição deputado Atila Nunes garante a ampla liberdade de informação eu apresentei essa lei em oposição a lei da escola sem partido que vinha servindo para criminalizar os professores de esquerda muito bem a minha própria lei tem um artigo deputado da Tia Ju presidente que diz que vedada a a doutrinação partidária eleitoral nos termos de uma lei federal ou seja a própria lei que eu apresentei e que está em vigor reproduz um artigo da lei federal uma coisa é a ampla liberdade que é o que a gente defende contra a restrição que é imposta aos professores progressistas dizendo que estão doutrinando volta e meia os bolsonaristas implicam com os professores progressistas então fiz a lei escola sem mordaça mas essa própria lei nossa ela reproduz um artigo de uma lei federal que a gente com vossa excelência bem sabe a gente não pode nunca contrariar uma lei federal dizendo vedada a a doutrinação partidária eleitoral em sala de aula então eu próprio na reunião de hoje propus que fosse essa incorporada ao projeto que a deputada Dani Monteiro tinha apresentado pelo parlamento juvenil anterior e assim foi aprovado portanto não vejo como isso pode depor contra a esquerda que a proposta saiu também de mim e é o que está na nossa lei escola sem mordaça lei essa que o nosso presidente Rodrigo Amorim está tentando deletar mas de forma democrática e sempre muito dialogante deputado Atila Nunes senhora presidente para comunicar que eu tive hoje uma reunião na secretaria de polícia civil onde ficou acertada com a direção da polícia civil um reforço de pessoal e equipamentos na delegacia de crimes raciais e combate à intolerância a decrade delegacia que foi resultado de uma lei de minha autoria devido ao movimento gigantesco da delegacia incluindo casos não só de homofobia como de discriminação racial religiosa gordofobia e agora virá também será incorporada também o preconceito aos deficientes aos portadores de deficiência a delegacia cresceu muito ela cresceu de importância então hoje que lá está no comando a delegada Rita Salim o Aeta que é um dos fundadores um dos policiais que fundou a decrade em 2018 a notícia é boa porque ela tem um reforço apesar da crise de pessoal da polícia civil a polícia civil ela hoje ela enxugou seus quadros de uma maneira dramática semelhante ao problema que tem na polícia militar mas mesmo assim eles vão deslocar policiais para a decrade pelo menos na decrade o assunto está por hora resolvido muito obrigado não havendo mais queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio incluído na ordem do dia Tia Ju Tia Ju presidente deputada índia declaração de voto sim a ideia a ideia da indicação não é pedir nenhum favor não espero nada menos do que o do nosso governador queria deixar só uma uma das partes da justificativa recentemente órgão especial do tribunal de justiça do Rio de Janeiro por ocasião do julgamento do mandato de injução reconheceu ao servidor policial penal o direito ao adicionar o noturno no percentual de 20% sobre a hora normal da jornada de trabalho aplicado nos períodos compreendidos entre 10 22 horas e as 5 da manhã do dia seguinte então assim não estamos pedindo favor todos os nossos policiais estão com os piores dos piores da sociedade e o que eu acredito é enquanto a população não entender que o bandido o verme o vagabundo não é vítima da sociedade a gente vai continuar onde a gente está pessoas aplaudindo para pessoas que defendem vagabundos indo contra os policiais e não entendendo que uma cidade para você ter principalmente as mulheres aqui que se dizem contra o feminismo a favor do feminismo você ter a plena consciência que se você pode andar sem ser estuprada violentada é numa cidade que seja que a polícia possa fazer seu trabalho então os policiais penais é que vai mais uma luta e eu não espero menos do governador já que se diz pela segurança pública obrigada anuncio incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação e primeira discussão projeto de lei número 786 de 2023 de autoreira deputada Franciane Mota que autoriza o poder executivo a criar delegacia de crimes de trânsito no estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de transporte favorável segurança pública e assunto de polícia favorável orçamento de fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Luiz Paulo Dionísio Lins Marta Rocha Renata Sousa pendente de pareceres das comissões de construção e justiça transporte segurança pública assuntos de polícia orçamento finanças e fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir pareceres pela constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim pareceres favoráveis às emendas presidente pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado doutor Deodalto deputado a presidência designa relator especial a deputada Érica Taquimoto seguindo pareceres da CCJ presidente pela comissão de segurança pública e de assuntos de polícia deputado Márcio Glauberto deputado Felipe Soares deputado Carlinhos BNH deputado Rodrigo Amorim acompanha a CCJ presidente pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Andrezinho Ciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza favorável senhora presidente com os pareceres emitidos em votação as emendas da comissão de construção e justiça os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluindo incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 2027 de 2023 de autoria da deputada Élica Takimoto que autoriza o poder executivo a realizar campanha de conscientização sobre a importância das feiras científicas escolares e universitárias para educação e desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro pendentes pareceres das comissões de constituição de justiça educação ciência tecnologia economia indústria comércio orçamentos financeiros financeiros e controle para emitir parecer para a comissão de constituição de justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente pareceria pela constitucionalidade pela comissão de educação deputada Alain Lopes deputado Vitor Júnior deputado Flávio Serafini deputado Jairi Oliveira deputado Márcio Galberto deputado Fred Pacheco deputado Rafael Nobre deputado Roseverg Reis deputado professor Josimar deputado Renato Miranda deputado Júlio Rocha deputada Élica Taquimoto é autora então como eu sou também faço parte dessa comissão acompanho o parecer da CCJ pela comissão de ciência e tecnologia deputada Dani Balbo presidenta presidenta queria aproveitar exerar o parecer já parabenizando a deputada Élica Taquimoto que reconhece a importância das feiras de divulgação científica e de promoção da interdisciplinariedade que são exatamente as feiras que articulam os saberes produzidos no âmbito da escola básica e também no âmbito da universidade de todas e quaisquer instituições que realizam a árdua tarefa de articular desenvolvimento científico tecnológico produção de saberes e formação parabéns deputada Élica Taquimoto as feiras são uma iniciativa que toma corpo ao longo da década de 60 todas e todos nós aqui portanto fomos forjadas nas feiras sabemos da importância delas para que a escola se torne um espaço de produção científico e tecnológica e aproveitando queria saudar as e os estudantes aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro do curso de gestão pública universidade que me formou na qual eu concluí a graduação mestrado doutorado tenho muito orgulho de me ver representada em todas e todos vocês obviamente para ser favorável pela comissão de economia e indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputada Célio Jordão deputado Vinícius Cosolino deputado Felipe Soares deputado Dani Balbi mais uma vez para ser favorável presidente pela comissão de orçamento financeiro financeiro e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado doutor Serginho deputado Renato Miranda deputado Andrezinho Siciliano deputado Vinícius Cosolino deputado Cláudio Caiado deputado Anderson Moraes deputada Renata Souza Senhora Presidente já parabenizando a deputada Élica Takimoto eu não tenho dúvida de que as feiras de ciências escolares e universitárias dão a esses jovens que entendem a ciência a tecnologia sem negacionismo oportunidade de assumir ali o mercado de trabalho e de ter experiências que muitas vezes não tiveram então o meu parecer favorável incluído também senhora presidenta a perspectiva de que tem de quem tem medo da ciência da tecnologia das pessoas que tem um pensamento crítico pode não estar aí na linha de frente do conhecimento da racionalidade que a gente tanto espera dentro das universidades e dos espaços de saber obrigada presidenta presidenta deputado Carlos Mink é rapidinho presidenta te ajudo eu não poderia deixar de me pronunciar rapidamente sobre o PL 2027 da deputada Érica Taquimoto deixa eu só só pegar concluir aqui com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Carlos Mink então obrigado agora presidenta te ajudo deputada Érica eu sou professor da UFRJ e participei de várias feiras dessas algumas no Largo do Machado na Praça da República na Quinta da Boa Vista é impressionante como a população gosta de ver experimentos científicos o que que se faz na área da saúde olhar o telescópio para ver lá as células isso tudo cria uma atração e cria um apreço pela ciência isso é uma forma também de combater o obscurantismo e a desinformação que tanto foram nocivas ao nosso país na área ambiental na área da vacina em tantas outras áreas eu acrescento deputada Érica que algumas das principais leis que eu aprovei foram com base em fundamento que a universidade me forneceu a lei que acabou com jato de areia nos estaleiros que acabou com amianto nas empresas com chumbo tetretila nas refinarias que tanto mal faziam ao meio ambiente a saúde tudo isso foi fundamentado pela área da engenharia pela área da saúde sem o que eu não teria aprovado essas leis então vossa excelência foi muito feliz ao dar essa importância importância e essa visibilidade às feiras científicas ainda mais nos tempos que correm que a gente quer combater o analfabetismo a ignorância a miséria e fazer com que o Brasil decolhe todos os países deputada Tia Gil presidenta todos os países que deram salto no desenvolvimento foram através de investimentos massivos na ciência e tecnologia área onde vossa excelência brilha e é uma referência e um orgulho para nós outros obrigada a deputada élica vai discutir para discutir para discutir deputada élica e logo em seguida a deputada Dani Monteiro presidenta primeiro queria agradecer as emendas que o projeto recebeu do deputado Luiz Paulo e do deputado Vitor Júnior que contribuíram muito para de fato aprimorar o projeto aliás abro a coautoria para o deputado Vitor Júnior que me pediu a gente está caminhando junto também nessa pauta a conscientização sobre a importância das feiras de ciências nas escolas e nas universidades como foi apontado aqui eu acho que de extrema necessidade depois de tempos de negacionismo que vivemos e eu queria dizer que através de feiras universitárias escolares feiras de ciências feiras científicas a gente pode ver os jovens se organizando a gente pode ver a comunidade de alunos ouvindo as demandas da sociedade isso é muito bacana é um momento de muita interação fazer o exercício da didática na hora de expor e de explicar o projeto isso também é importante você aprender a se comunicar eu como professora do Cefete e caminhando junto com institutos federais e universidades que vi também a participação de feiras no Rio Innovation Week a gente viu quanto que isso foi lúdico quanto isso foi produtivo para a sociedade então a ciência exposta dessa forma por jovens de forma lúdica e servindo para o melhor entendimento da natureza e ainda contribuindo a ciência contribuindo para a diminuição da desigualdade e da injustiça eu penso que isso é fundamental na nossa sociedade queria aproveitar saudar os jovens que aqui estão da UFRJ eu fui graduada sou graduada em física e fiz meu doutorado em filosofia pela UFRJ e dizer que quem diz que na universidade é lugar de lacívia e de barbúrdia não viveu o chão da universidade e não sabe a importância e o quanto que se produz nas universidades e nas escolas obrigada tia Ju deputada Dani Balbo para discutir Monteiro perdão são tantas danes Dani Monteiro é bom acho que quero fazer coro aqui os deputados que me antecederam deputada Hélica autora do projeto deputado Carlos Mink pensar o quanto que a ciência nos engrandece e nos forma como cidadão todo mundo vai pensar e relembrar esse projeto nos traz essa memória de refletir as primeiras feiras científicas que a gente participa ainda lá no fundamental fazer o vulcão explodir fazer o foguete decolar e isso vai criando em nós a curiosidade pela produção científica a curiosidade das descobertas e de novos feitos então eu quero aqui elogiar a deputada Hélica dizer que reconheço durante esse um ano de trabalho o seu compromisso com alastrar da produção científica e o quanto que ela é fundamental para o nosso estado a gente discutiu agora o primeiro projeto da pauta do deputado André Correia que pretende um regime tributário diferenciado para o setor metal mecânico e eu fiz uma emenda lá e até discutir mas acabou que na outra mitária eu não consegui fazer a discussão mas lá a gente colocou que esse setor para receber esse regime tributário diferenciado investisse na ciência como que o setor metal mecânico ainda ficará com a ideia de progresso do passado é preciso investir na ciência hoje para inclusive associar esse setor ao setor tecnológico que vem crescendo então a ciência é fundamental para a produção de políticas públicas porque achar é que eu posso achar muita coisa você acha muita coisa mas não é de achismos que vive a política pública ela tem que viver de dados e informações consistentes então aqui hoje mesmo a comissão de direitos humanos fez uma audiência pública sobre o tema da água e desde a privatização o serviço piorou a qualidade da água diminuiu e ele encareceu e aí nós aqui do poder público pensando soluções viável quem nos traz essas soluções são os professores universitários que fazem desse tema a pesquisa de suas vidas então recebemos aqui profissionais da UERJ da UFRJ da Fiocruz que nos deu soluções grandes obras não vai funcionar para São João de Meriti que é uma cidade densamente habitada não vai funcionar para o complexo do Alemão que tem toda quase a sua extensão elevada mas pequenos projetos agroecológicos execuíveis e duradouros podem e devem ser feitos e é eles que estão sendo aplicados lá se os danos dos desastres socioambientais não são maiores é porque tem essa produção científica essa casa quando em janeiro do ano passado o congolês Moís Cabangambe foi assassinado a casa ficou desesperada a sociedade brasileira chocada cobrava uma solução quem tinha proposição de políticas para os refugiados deputada Tia Ju era a universidade o núcleo Labime que é responsável por estudos migratórios que trouxe para a gente todas as leis que tem hoje em vigor no estado que protegem a migração e o refúgio aprovadas recentemente pela essa casa vieram de lá ou seja a gente vai debater a água e os especialistas que nos trazem as soluções a gente vai debater a migração são os especialistas e cientistas que nos trazem a produção necessária a gente vai debater soluções econômicas de desenvolvimento para o estado a partir dos incentivos fiscais para o setor metal mecânico quem nos traz o subsídio é o setor científico então assim não dá para a gente adotar e naturalizar um discurso de criminalização das universidades quem criminaliza a universidade me criminaliza porque eu sou uma estudante cotista eu sou filha da escola pública eu sou filha da educação pública e sou aqui a comprovação que a ciência salva vidas que a ciência nos reconduz para um lugar melhor a cada deputado que vem aqui eventualmente elogia a minha atuação parlamentar elogia a escola pública elogia a faculdade pública elogia a ciência porque se eu estou aqui de pé falando com vocês é por isso e nada mais então por isso diariamente trabalho aqui nessa casa para promover os direitos da nossa juventude por isso que o PJ sobre minha coordenação produziu políticas que a gente fez questão de trazer como proposições legislativas não era minha voz toda vez que vem um projeto do PJ que eu falo não é meu a produção intelectual desse projeto é de um jovem do estado ouçam os nossos jovens da rede pública hoje é a Dani Monteiro amanhã pode ser 5 10 15 danes monteiros e a gente fala de uma realidade na política onde a gente disputa uma nova ética e uma nova estética e aí eu não serei minoria seremos tia Ju todas nós mulheres negras baianas cariocas empoderadas e aqui participantes atuantes dessa casa não mascota mas maioria como somos na sociedade não havendo mais o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 5 emendas e retorna às comissões pela ordem presidente pela ordem deputado pobel presidente 383 milhões de reais é isso mesmo presidente 383 milhões de reais é o valor desviado da Previ Campos ontem a cidade de Campos recebeu a visita mais uma vez a visita da Polícia Federal busca e apreensão na casa da ex-prefeita Rosinha Garotinho a mãe do atual prefeito prefeita é essa que está sendo investigada pelo desvio de mais de 383 milhões da Previ Campos operação rebote ontem na prefeitura na casa da ex-prefeita de Campos deputado Rodrigo Mourinho e aí eu queria usar a forma que o ex-prefeito ex-governador garotinho pai do prefeito Vladimir Garotinho do menininho lá ele utiliza para poder atacar o parlamento como tentou atacar o deputado Rodrigo Mourinho usando tic-tac 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 só que o tic-tac dessa vez chegou em Campos chegou em Campos porque nós sabemos que é uma família corrupta uma família tradicional corrupta e que essa corrupção se perpetua na cidade de Campos através do seu filho o menininho Vladimir Garotinho a qual tem a mesma prática da sua mãe do seu pai quer desviar dinheiro público um absurdo 383 milhões de reais desviados da Previ Campos operação rebote ontem deflagrada mais de 18 buscas e apreensões ontem feitas na cidade de Campos presidente isso aí são muitos garotinhos e não conseguem enganar e não vão conseguir enganar a Polícia Federal presidente aproveitando a oportunidade e o ensejo esse crime que aconteceu na cidade de Sorriso um crime bárbaro e aí eu vim para cá para que nós possamos fazer uma reflexão nós estamos falando de uma família que foi dilacerada acabaram com a família imagina a cabeça dos pais dessas meninas estou falando de uma mãe da sua filha de 19 anos da sua filha de 10 anos da sua filha de 13 anos todas esquartejadas estupradas abusadas sexualmente e que nós temos um monstro que praticou essa atrocidade mas esse monstro deputado Rodrigo Amorim com dois mandados de prisão abertos um por crime sexual e outro por latrocínio muitos defendem a castração química outros defendem a pena de morte eu sinceramente sinceramente se fosse o pai dessas meninas o marido dessa senhora que foi assassinada brutalmente é óbvio que ia querer fazer justiça com as próprias mãos estou falando de crianças que foram esquartejadas mortas e estupradas depois de mortas violentadas depois de mortas isso é um monstro um monstro que estava fantasiado de pedreiro mas que usou naquele momento de estar a uma casa ao lado da casa que moravam essas quatro mulheres e aproveitou a oportunidade para cometer esse crime bárbaro crime bárbaro que presidente tia Ju você é mulher e aí eu busco aqui a reflexão de todo mundo que é pai que é mãe que é avó que é tia que é padrinho que é madrinha imaginem nós temos nossos entes queridos mortos esquartejados da forma que aconteceu esse crime bárbaro em nosso país porque acaba virando motivozinho exemplozinho para outros lugares Rodrigo que vira modinha como virou naquela época a modinha das invasões nos colégios agora daqui a pouco vai virar modinha que iria sair matando as mulheres estuprando crianças por isso que nós precisamos acabar de vez com essas penas brandas no nosso país foi o que bem disse aqui o deputado que me acedeu prende hoje amanhã está solto só que porra vagabundo monstro marginal eu não sei nem qualificar não é nem ser humano ele estava solto com dois mandatos de prisão em aberto dois mandatos de prisão em aberto um por crime sexual e o outro por latrocínio então tia Ju o judiciário tem que ser mais enérgico as nossas leis tem que ser mais enérgicas quantas mulheres quantas crianças ainda vão ter que pagar por essa justiça branda por essa justiça que prende a polícia prende e solta eu particularmente acho que nem eu não sei olha que eu sou sempre cobro muito sou brigão as vezes as vezes me chamam de agressivo mas eu quero buscar para reflexão presidente qual seria a pena para um monstro desse eu como eu disse aqui eu ia querer fazer justiça com as próprias mãos ah eu ia querer fazer trata-se de crianças de mulheres de seres humanos que tiveram sua vida dilacerada agora você imagina o pai dessas crianças o marido dessa senhora que perdeu sua família perdeu acabou para ele acabou o mundo para ele ele perdeu a esposa perdeu suas filhas então tia Ju fica aqui uma reflexão principalmente para o judiciário principalmente para os nossos parlamentares federais que muitas vezes estão lá querendo pautar querendo votar projetos que aumente as penas que cobram mais rigor e tem parlamentares que são contrários a pena mínima a pena mínima nós sabemos que tem que aumentar essa pena mínima mas tem parlamentares que vão de encontro a isso que não querem que querem defender esses vagabundos marginais e a gente não vê um parlamentar deputado da esquerda levantar esse assunto aqui eu não vi ninguém ser solidário a essa família ao quem restou dessa família porque eu vou te falar dia Ju é triste e acho que ninguém ia desejar ninguém passar por esse momento irreparável que foi essa atrocidade que aconteceu na cidade no estádio de Mato Grosso na cidade de Sorriso muito obrigado presidente na verdade é para ontem urgente a revisão das penas da pena mínima no nosso país urgentíssimo precisa pautar isso e precisa revisar nada mais havendo a tratar pela ordem uma questão de ordem presidente boa tarde presidente presidente eu venho aqui só reforçar o que nós fizemos ontem na CPI dos serviços delegados em conjunto com a comissão que eu presido que é a comissão de Minas e Energia e quero aqui ressaltar já que o presidente da CPI Rodrigo Amorim está aqui sendo um parceiro estamos brigando muito juntos com essa falta de respeito dessas concessionárias de energia elétrica que vem fazendo um desserviço no estado do Rio de Janeiro ocasionando muitas das vezes mortes por conta de pacientes estarem nos hospitais e o leito de UTI não funcionar por falta de energia elétrica não se bastassem essas companhias de energia elétrica deputado Rodrigo Amorim presidente da CPI nós também temos que falar das empresas concessionárias que prestam serviço de água de fornecimento de água no estado do Rio de Janeiro por exemplo existe uma concessionária agora há pouco tempo que ganhou a concessão que é detentora agora da concessão da CEDAI que chama-se Águas do Rio o que ela vem fazendo com o consumidor é um absurdo uma covardia que essa concessionária vem prestando serviço ao consumidor e muitas das vezes deputado muitas das vezes o relógio não marca e a conta chega uma conta absurda que o consumidor não sabe se ele tem que pagar a conta ou se ele tem que comprar comida conta que era de 80 reais vem 400 e tantos reais 500 reais eu gostaria de saber do responsável dessa concessionária qual a matemática qual a conta que essa empresa justifica uma conta de um consumidor de 80 reais vem cobrando 500 reais é inadmissível nós parlamentares aqui dessa casa está submisso não aceitar essa covardia que essa empresa vem fazendo com o serviço que vem prestando aqui no estado do Rio de Janeiro sem mais delonga presidente obrigado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa a sua expediente final primeiro orador inscrito deputado Elton Cristo a excelência vai usar a tribuna ou vai falar daí mesmo pode usar a tribuna a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Tiaju um dois boa tarde a todos quero cumprimentar a nossa presidente Tiaju está presidindo a recessão o deputado Rodrigo Amorim e o deputado que me antecedeu há pouco falando aqui da Águas do Rio em Nova Iguaçu já é o terceiro rompimento que acontece já no quilômetro 32 a doutora pela terceira vez no mesmo local tem um rompimento e nós não conseguimos entender porque não está sendo feito a manutenção fazendo a prevenção dessas tubulações e como o deputado aqui me antecedeu anteriormente os hidrômetros estão sendo colocados todos os dias contas sendo cobradas sem ter o hidrômetro contra de 800 reais em uma casa de uma casa de um cidadão assalariado que não tem o hidrômetro dentro da sua residência então como é que consegue estimar um valor de 800 reais se não tem nenhum hidrômetro dentro da residência dessa pessoa então assim a gente tem que realmente o parlamento está cobrando chamando o responsável da empresa Águas do Rio para pedir esclarecimento e tomar providências com essas arbitrariedades que vem acontecendo eu quero aqui aproveitar também falar da indicação legislativa do nosso mandato para o fim das enchentes ali no trecho no centro de Alche que pega as ruas 15 de novembro Zenit Gomes Braga Araguari Piratininga José Ribeiro Francisco Ferreira Miguel Furtado e Travessa Santa Clara a gente que conhece bem aquela região sabe que quando chove é um trecho que alaga muito e é possível realmente conseguir fazer uma obra para solucionar aquele problema como eu também tenho que aproveitar aqui para agradecer ao governador Cláudio Castro pelo pacote de obra que a Alche está recebendo no bairro em Confidência na avenida dos Confidentes junto com a rua Farias é o fim das enchentes as obras já começaram vai ter lá o tatuzão para poder conectar a galeria que está sendo colocada para poder estar conectando ao Rio Botas perdão lá o Canal Abel para poder solucionar o problema da enchente naquela região que quando chove dá um metro de água então se a população almeja aquilo ali há muitos anos e graças a Deus a nossa indicação ao governador Cláudio Castro essa obra tão esperada chegou naquela região e a nossa indicação é para dar continuidade também a solução ali no centro de Alche ali naquele entorno ali da José Ribeiro e as demais ruas que eu acabei de citar que também quando enche fica praticamente não consegue passar ali o carro não consegue atravessar uma extremidade para outra então é muito difícil ali um problema crônico antigo como também tem a nossa indicação para poder resolver os fins das enchentes também ali no próximo ao ferroviário de Alche que é outro problema grande quero aqui agradecer os moradores que fizeram o abastecinado lá por livre espontânea a iniciativa deles entregaram ao nosso assessor e chegou até as nossas mãos e nós já estamos tomando providências para poder também resolver mais essa questão e aproveitar aqui também falar das nossas emendas impositivas que a nossa foi dedicada ali a manutenção do CIEP 222 ali do bairro da Luz e também para a revitalização da praça do Batuta a praça do Batuta ali tinha um problema ali crônico ali que com o seu desenvolvimento os ônibus ficavam ali aglomerados até sem ter condições do motorista utilizar um banheiro porque tinha que parar no meio da rua não tinha como você abandonar o ônibus para poder ir ao banheiro e também acabava congestionando muito o trânsito ali na praça do Batuta nós conseguimos através do DETO o presidente Matias o nosso secretário de transporte o governador o prefeito nosso eterno prefeito de Caxia Austin Reis conseguimos levar essa linha de ônibus para o Três Fontes agora com a nossa emenda vamos revitalizar a praça do Batuta ali para poder ainda desenvolver o local ainda mais então nós vamos estar aqui sempre buscando a melhoria como vários projetos que a gente coloca aqui na casa para poder melhorar a vida da população do estado do Rio de Janeiro e para poder finalizar aqui falar também desse fato mais um ato covarde feito pelos marginais aqui no Rio de Janeiro a questão do policial militar da Força Nacional de Segurança assassinado covardemente por um marginal e outra situação inusitada e infelizmente assim inaceitável os policiais também da Força Nacional ter suas armas roubadas por marginais então o Rio de Janeiro não está fácil a gente precisa realmente dar uma resposta uma resposta enérgica a esses marginais que não estão tendo mais respeito com as instituições de bem de direito e a Polícia Militar é uma delas e a Força Nacional tem policiais de todo território nacional mas gente até nossos policiais aqui de batalhões especiais aqui do Rio de Janeiro tem passado maus momentos no enfrentamento desses marginais que a criminalidade tem crescido muito então assim a gente precisa que sempre estamos buscando aqui projetos que vai fortalecer nossa Polícia Militar o Estado de Direito mas também depende muito do governador sancionar como nós fizemos aqui uma indicação legislativa que foi aprovada aqui pelo Parlamento pelos nossos pares que era o aumento da gratificação dos batalhões especiais equiparar ao teto máximo mas sempre esbarra nessa questão do recuperação fiscal mas a gente vê assim que também tem recurso para muitas outras demandas que também são importantes mas a segurança pública hoje é o calcanhar de Aquiles do Estado do Rio de Janeiro o governador precisa ter uma atenção maior já está tendo uma atenção mas precisa ter uma atenção maior na questão da segurança pública para buscar de fato uma solução indefinitiva porque a situação não está fácil então quero aqui agradecer a todos e vamos continuar aqui sempre buscando o melhor para a população obrigado o próximo orador escrito é o novo deputado Rodrigo Amorim vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental boa tarde boa tarde a todos nobre deputado da Tia Ju que preside essa sessão meu querido irmão deputado Felipe Poubel quero me dirigir a todos que nos assistem pela TV Alerj a todos os servidores da casa aos servidores da TV Alerj dizer que o que me traz a essa tribuna hoje deputado Felipe Poubel é mais uma vez constatar mais uma vez o escárnio com o dinheiro público que esse prefeito fake esse prefeito fanfarrão que não gosta de mulher esse prefeito da cidade do Rio de Janeiro que cada vez mais se coloca como o inimigo do desenvolvimento e a todo custo tenta criar um ambiente naquela velha política naquela moda antiga visando o processo eleitoral que se avizinha lembrando que esse prefeito já distribuiu mais de 30 secretarias para os seus apaniguados lembrando que o PT que eu chamo de PB o partido da boquinha já abocanhou algumas secretarias no governo do prefeito Eduardo Paz o PT tem as secretarias atende aos seus apaniguados políticos fazem parte da mesma curriola do prefeito Eduardo Paz e ali estão compondo essa prefeitura mas não me admira porque o próprio prefeito Eduardo Paz já se auto declarou por diversas vezes soldadinho do presidente Lully e esse prefeito Eduardo Paz não satisfeito em distribuir cargos não satisfeito de ficar lá bajulando o presidente Lully ele agora resolveu dar nosso dinheiro dar o dinheiro fruto dos nossos impostos quando na verdade a gente tem uma cidade que precisa que carece de muito investimento quando a gente precisa investir na educação básica hoje conduzida por outro aliado outro menino do prefeito que essa casa se livrou graças a Deus que é o tal do Ferreirinha aquele mesmo que levou o cavalo taradão para dentro da sala de alto a lacívia a sexualidade esse mesmo secretário incompetente que é incapaz de dotar as unidades de educação do município do Rio de Janeiro com mediadores para aquelas pessoas aquelas crianças alunos com deficiência que merecem cuidados especiais na verdade não é nenhum favor da prefeitura é força de lei mas eles insistem em desrespeitar a lei eles insistem em não cumprir e não atender a demanda de tantas famílias mas ao invés disso colocam lá o cavalo taradão para o seu filho ser submetido a sexualidade a lacívia dentro do ambiente escolar além disso é a mesma prefeitura que com essa guarda municipal e fica aqui o nosso respeito aos homens e mulheres dedicados da guarda municipal mas uma força que tem que ser refeita tem que ser remodelada porque a guarda municipal hoje ao contrário de todas as mentiras que o prefeito Pinóquio falou durante a campanha eleitoral é uma guarda que hoje tem atacado cruelmente cidadão de bem como é o caso que nós aqui ao lado do deputado Paul Bell deputado Alain Lopes nós revelamos da indústria da multa e da máfia do reboque do prefeito Eduardo Paes além disso são inúmeros outros problemas na cidade o centro da cidade é absolutamente abandonado os comerciantes pagadores de impostos geradores de emprego não suportando mais tanto o comércio informal irregular tanta ocupação irregular do solo tanta desordem pública tanta falta de zelo de manutenção de aceio com a nossa cidade estão indo embora é uma cidade que infelizmente não respeita o empreendedor é uma cidade que não respeita as famílias é uma cidade cujo prefeito é um abortista ou seja o prefeito Eduardo Paes defende o aborto defende o assassinato de crianças no ventre o prefeito Eduardo Paes defende a droga deliberada é favorável a flexibilização a descriminalização da droga ou seja ele deve ser a favor certamente do que aquele que pretendeu ser governador do estado que se deixa fotografar ao lado de traficantes de drogas queria que é o uso recreativo do crack ou seja tudo de horrível tudo de horripilante para as nossas famílias é o que esse prefeito que não gosta de mulher e os seus meninos defendem agora as críticas são feitas eu tenho orgulho de ao lado do deputado Felipe Pobel ao lado do deputado Alan Lopes como disse anteriormente ao lado do meu irmão vereador na cidade do Rio de Janeiro vereador Rogério Amorim nós abrimos a porta da temporada a sessão de pancadas e críticas no prefeito nas redes sociais e a vida dele não tem sido nada fácil e que assim continue com o cidadão de bem revelando todas as mazelas que o Rio de Janeiro vem sofrendo mas deputado Pobel o desprefeito Eduardo Paes resolveu importar da cidade que ele tanto odeia que ele tanto desprestigia que ele tanto humilha que é a cidade de Maricá cidade da sua origem política deputado Felipe Pobel a cidade que vossa excelência cumpriu o mandato de vereador e saiu do mandato de vereador para assumir o mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ele resolveu importar da cidade de Maricá a honrada e querida cidade de Maricá que esse desprefeito não gosta não caiam nas mentiras do Pinóquio ele não gosta de Maricá ele não gosta de mulher ele não gosta de trabalhador ele desrespeita o cidadão carioca e mais do que isso esse prefeito mentiroso ele mais uma vez tenta enganar agora por incrível que pareça está tentando flertar de alguma forma porque está observando a união dos setores conservadores da política no Rio de Janeiro que é a maioria esmagadora haja vista que o presidente Bolsonaro venceu as eleições no Rio de Janeiro fica claro que ele está tentando agora flertar com esse eleitor porque ele perdeu identidade ele não é mais do centrão que ele sempre foi sempre ficou em cima do muro ele virou soldadinho do Lule mas ele também não é reconhecido pela esquerda a não ser essa esquerda vendida do PT então ele também não encontra berço nessa esquerda ele encontra a ojeriza do cidadão de bem todo eleitor de centro-direita também não suporta esse prefeito mentiroso então ele está num limbo e desesperado está tentando de todas as formas agora se aproximar com algumas pautas que foram muito sensíveis a nós sempre foram a lei nessa casa de minha autoria estimulando a internação compulsória para as pessoas em drogadição nas ruas nas cracolândias ele que sempre se demonstrou contra agora faz um ensaio uma mentira mais uma vez ele que é um mentiroso dizendo que vai propor uma força tarefa da prefeitura para implementar esse tipo de medida que seria muito bem-vinda mas esse canalha sabe muito bem que ele não tem condições de implementar primeiro que não tem envergadura moral de fazê-lo porque vai ter que contrariar a esquerda e o chefe dele que é o Lully e além disso ele sabe que tem impeditivos por força judicial ele sabe que tem impeditivos porque a rede dele é um lixo então se ele quisesse fazer tivesse a umbridade a decência a coragem a sensatez desde o seu primeiro dia de governo tentar implementar uma política efetiva com essa população que vive marginalizada nas cracolândias consumindo droga como é que pode alguém que defende a droga querer agora tomar uma medida efetiva um mentiroso mentiroso que é agora por incrível que pareça deputado Paul Bell ele importa da cidade de Maricá mais uma vez dizendo a cidade que ele odeia ele importa um velho hábito enaltecer e encher os burros do MST essa turma de criminosos que não respeita a propriedade privada que não respeita a constituição federal ele resolve dar um dinheiro fruto dos nossos impostos para o MST através de um secretário do PT que ele trouxe da cidade de Maricá ele que está querendo buscar e agradar ao chefe dele Lully ele deu um carguinho a esse secretário e em setembro o secretário deu 250 mil ao MST comemorar o seu aniversário fazer uma festividade na Lapa regada a muita droga a muita balbúrdia e agora resolveu aportar mais 500 mil reais ou seja quase um milhão de reais para o MST fazer sei lá o que custa dos nossos esforços dos nossos impostos promovendo a desordem promovendo o crime promovendo a balbúrdia promovendo tudo que há de errado então é importante você cidadão do Rio de Janeiro mantenha seus olhos bem abertos porque o prefeito Eduardo Paes deu quase um milhão de reais para o MST vou repetir o prefeito Eduardo Paes entregou quase um milhão de reais para as mãos do MST deputado Felipe Pobel obrigado deputado Rodrigo Amorim deputado não é surpresa alguma para a minha pessoa visto que Eduardo Paes né o nervosinho da Odebrecht junto com o Osto Siqueira vulgo quacuá vice-presidente nacional do PT comem no mesmo coxo no coxo da ladroagem no coxo do banditismo comem no mesmo coxo visto que pego em escuta telefônica o nervosinho da Odebrecht esculachou a cidade de Maricá chamou a cidade de Maricá de cidade de merda esse foi o vocabulário usado pelo prefeitinho Eduardo Paes cidade de Maricá é uma cidade de merda isso que ele falou Eduardo Paes palavras do Eduardo Paes junto em conversa com o ex-presidiário Lula o bandido Lula e aí o que deixa a gente perplexo é que o atual prefeito de Maricá o Fabiano Horta junto com Quacuá e sua trupe apoiaram o Eduardo Paes quando perdeu a eleição para o ex-governador Whitson apoiaram o Eduardo Paes para governador ora imaginem falar mal da minha cidade chamar minha cidade de merda e posteriormente presidente eu apoiar esse cidadão que falou mal da minha cidade ou seja tudo farinha do mesmo saco PT Eduardo Paes tudo bandido bandido e quando eu falo que eles comem no mesmo coxo o secretário em voga que vossa excelência cita que doou quase um milhão de reais dos copos públicos a esse grupo de bandidos que adoram se apropriar de terra e propriedades particulares é o nada mais nada menos que o Diego Zaidan ele é filho da deputada aqui dessa casa do vice-presidente nacional do PT e por mais Rodrigo Amorim por mais ele é o atual vice-prefeito de Maricá licenciado com anuência da Câmara de Vereadores para assumir uma secretaria do Eduardo Paes é isso mesmo o secretário de desenvolvimento de economia solidária da prefeitura do Rio ele é o atual vice-prefeito de Maricá licenciado para assumir a secretaria ou seja algo obscuro tem sobre isso aí e aí nós vemos aí a CEOP a milícia do colete azul do Eduardo Paes aterrorizando o trabalhador tomando mercadoria agredindo morador do Rio de Janeiro agredindo o trabalhador rebocando e rebocando o carro indústria da multa e esses vagabundos pegando quase um milhão de reais e doando para o MST é isso mesmo quase um milhão de reais doado pelo Eduardo Paes junto com o Coacuá o filho de Coacuá ao MST contar ninguém acredita é algo surreal é inaceitável isso mas acontece no Rio de Janeiro o trabalhador é proibido de trabalhar de se sustentar e eles sustentando vagabundos feirinha do MST quase um milhão de reais algo inaceitável e aí Rodrigo fica aqui meu alerta à população de Maricá imaginem maricaense se Washington Siqueira vulgo Coacuá voltar a ser prefeito de Maricá eu tenho certeza que você que tem a sua propriedade sua casa correrá risco de perdê-la para o MST porque ele defende o MST com um exidente mas a população de Maricá diferente do que Eduardo acha uma cidade merda é uma cidade maravilhosa é inteligente e tenho certeza que dará um basta nessa política nessa política corrupta implantada pelo PT na cidade de Maricá Rodrigo a gente que está nós que estamos nas ruas e ouvindo a população nós vemos a população clamando pelo direito de trabalhar presidente pelo direito de trabalhar eu tenho publicado nas mídias sociais a forma autoritária a forma agressiva o abuso de autoridade praticado pela milícia do Eduardo Paes que se traveste naquele colete azul inclusive eu fiz uma postagem onde uma senhora presidente tem idade para ser minha avó está tendo sua mercadoria presa presa pelo seu óbvio um cidadão foi pedir pela senhora e tomou-lhe com um cacetete no meio dos peitos tia Ju onde a população tem se revoltado e fica aqui também um alerta da população do Rio de Janeiro porque tem vídeo do Duduzinho nervoso o nervosinho da Odebrecht dizendo que a guarda ia ser valorizada os ambulantes iam ser valorizados mas hoje o que ele faz ele usa a guarda parte da guarda junto com o secretário de ordem pública para aterrorizar os trabalhadores do estado do Rio de Janeiro mas Rodrigo aquele lá de cima Deus não dorme eu sei que esse povo não tem Deus no coração até porque eles são ateus eles não tem Deus no coração mas Deus não dorme e no futuro bem breve o Rio de Janeiro vai estar num caminho que tem que tomar irmão obrigado obrigado deputado Felipe Paul Bell lembrando que ele deve estar sem dormir porque está vendo uma união um congraçamento das forças conservadoras nessa cidade desprovidas de qualquer vaidade mas num firme propósito independente de quem seja qual seja a estratégia mas num norte num só num só intento que é extirpar que é livrar o Rio de Janeiro desse mal chamado Eduardo mentiroso fanfarrão Pinóquio Paz que fique claro pra você que nos ouve o vice-prefeito da cidade de Maricá que é a cidade que numa conversa com o presidente Lully ele que é o soldadinho do Lully ofende a cidade de Maricá e agora resolve convidar o vice-prefeito da cidade para assumir um cargo de secretário municipal numa missão de distribuir cargos quase 40 para parafrasear aquela velha e conhecida fábula do mundo das histórias do Alibaba e dos 40 ladrões ele está quase lá conseguindo chegar a quase 40 secretarias municipais para distribuir fazer favor político e atender os seus apaniguados esse prefeito que não gosta de mulher resolveu nomear o vice-prefeito da cidade de Maricá que ele também detesta como secretário municipal e não satisfeito entregou para a turma do MST quase um milhão de reais fruto dos nossos impostos e das covardias que ele tem feito contra você cidadão do Rio de Janeiro como por exemplo na indústria das multas fique atento porque a hora já chegou em campos a hora vai chegar na cidade do Rio de Janeiro também muito obrigado presidente e muito obrigado a todos que nos acompanham pela TV Alerja não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde e uma boa noite parabéns 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 parabéns